Desde sempre, quando o Habib Nurmagomedov anunciou estar deixando o MMA, nos baseamos em três pontos para tratar essa decisão como transitória. 1. A evidência de que lutadores têm enorme dificuldade de largar o osso, ainda mais os jovens. 2. O otimismo da dupla Dana White e Ali Abdelassiz, presidente do UFC e empresário do cara, que obviamente tem interesses comerciais no retorno. Por exemplo, o corpo do Dustin Poirier nem atingiu o tablado ainda e Dana White já está dizendo publicamente que no mundo perfeito fará Conor McGregor versus Habib Nurmagomedov 2 em 2021. E número 3. A nossa esperança de não perder o melhor peso leve da história do esporte logo no seu auge. Acontece que desde que o russo encaixou o triângulo no americano Justin Gate, venho alertando que esse sim pode acabar sendo um caso diferente. 1. A perda do pai, mestre e melhor amigo pode tirar toda a graça, perder o sentido da competição. A sua mãe também é contra o retorno. 2. Habib tem dinheiro para três, quatro gerações e dado o seu estilo de vida, não há incentivo para o acúmulo de mais capital. E 3. Seu pai sempre quis que ele se aposentasse cedo para não ter muitos danos cerebrais e também abrir espaço para Islam Mahashev, entre outros integrantes mais jovens do time. E não importa muito o quanto todo mundo torça, a cada entrevista Habib se mostra ainda mais irredutível. Se ele já havia dito que em 2021 o plano é cuidar da sua fazenda, dos seus animais, voltar a estudar e até perseguir um mestrado, na última agora para o canal Match TV chegou a dizer que só voltaria a lutar se o adversário fosse Mohamed Ali. E sem o mínimo de apego, especulou que o vencedor de Conor McGregor vs Dustin Poirier vai vestir definitivamente o cinturão que ainda é seu. Dana White não vai jogar a toalha e nem retirar o objeto dourado enquanto não encontrá-lo, né, conversar cara a cara em Abu Dhabi. Vai ser nas próximas semanas. Acontece que o patrão tem apenas duas cartas na manga, mais dinheiro, que provavelmente não vai resolver a questão, e oferecer o adversário que ele quiser. Nesse caso, na teoria, teria que trazer Georges St-Pierre para a mesa, o que é uma enorme complicação. E além da grande chance de um dos dois simplesmente não topar, esse duelo não seria pelo cinturão dos leves, porque o GSP já disse um milhão de vezes que não vai bater 70 quilos. Então o ponto desse vídeo aqui é muito simples. A gente vai ter que se acostumar com a ideia da categoria até 70 quilos sem o Habib no curto, médio prazo pelo menos. Ainda que ele volte em um, dois, três anos, de repente, pinta aí alguém incontestável que mexa com seu brilho de competidor. Falando de hoje, me parece extremamente improvável que um cabra obstinado como ele rasgue a própria palavra nos próximos meses. É claro que em coletiva de imprensa para promover um patrocinador ou até um projeto pessoal, vão perguntar de novo e de novo sobre o retorno. E nesses momentos, as respostas serão interpretadas de várias maneiras, e até traduções diferentes do russo para o inglês, do russo para o português, levantarão esperanças. Há sete anos vivemos isso em relação ao GSP, que nesse tempo todo só botou a cara de novo uma vezinha e quando o vulnerável, o mais vulnerável, Michael Bispo, investiu o cinturão. Mas na ponta do lápis, acho que McGregor vs. Poirier acabará envolvendo um cinturão e no ruim, no ruim, o vencedor dessa luta vai disputar o objeto com alguém que não é o Habib. E a boa notícia para o público brasileiro é que a chance desse alguém ser o nosso Charles do Bronx é de mais de 90% nesse momento. Isso porque o duelo Michael Chandler vs. Dan Hooker, marcado para janeiro, não tem como produzir um desafiante número um incontestável que bypassa o brasileiro. Chandler precisava do Justin Gaeth para isso. E o Justin Gaeth, que acabou de ter a sua chance, provavelmente vai acabar com o Rafael dos Anjos ou alguém ainda mais distante na lista. O ponto aqui é que a decisão do Habib precisa, sim, ser respeitada. E por mais que ele vá ser instigado de todas as formas possíveis e vá sofrer uma pressão tremenda, principalmente se o Conor McGregor vencer, temos que deixá-lo em paz e seguir adiante. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês estão vendo que eu estou vendo que o Habib não vai voltar. E é melhor a gente entender que não tem mais ele. A categoria agora é Charles, McGregor, Poirier. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Feliz 2021! Estou publicando esse vídeo aqui um pouco antes da virada. Boas festas a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o Sexto Round durante todos esses anos. Foi mais um ano de crescimento, de mudança de patamar, em especial aos membros do canal que propiciaram esse cenário, as melhorias técnicas, os novos quadros, o podcast semanal, a chegada do Lucas Carrano que está me ajudando muito nessa missão. Então, muito obrigado de coração a todos vocês. Espero que em 2021 eu possa fazer um trabalho muito melhor aqui no Sexto Round. Beleza? A última resenha do Lucas Carrano está aqui do lado sobre o pedido do Israel Adesanya que se materializou no Japão. O Rising vai enfiar a faca em quem não bater o peso. Então, se quiser conferir aqui do lado, está bem legal também. Grande abraço a todos. Feliz 2020 para 2021. a passagem e até a próxima.